Agora eu anunciei aqui, fiz essa plataforma para os caminhões encostarem aqui A raietinha está arrancando ali As pedras aí Tentando qualquer coisa que vocês barram As pedras aí Como eu vou encostar aqui Esperador lixado Tornando daqui aí Isso é pra mim, não tem quatro Certo, eu não vou me encerrar Um,inho, não tem outro E eu vou me encerrar aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.